Do cativeiro frutífero, ao universo lucífero, Sua queda terá impacto, evoluir de um macaco. Do cativeiro frutífero, ao universo lucífero, Sua queda terá impacto, evoluir de um macaco. Longitude transcendental, se tornaram animal, Provarão da ciência a consciência do bem e do mal. E perderão todo o brilho, ainda serão meus filhos, Eu tentarei nova aliança, talvez tenham esperança. Não serão simples bichos, serão mais que cívios, Se tornarão desde o início, ambiental, ter equilíbrio. E a fé criou um sistema, no ovário da evastrêmia. A dor do sofrimento, fruto do conhecimento, No genital do macho Adão, a serpente estará contida. Minha filha com sua função, que é luciferar a vida. Minha filha com sua função, que é luciferar a vida. Luciferando vidas, é por isso que eu vou. Luciferando vidas, satã me criou. Luciferando vidas, e a fé não gostou. Luciferando vidas, é por isso que eu vou. Luciferando vidas. Luciferando vidas, é por isso que eu vou. Do cativeiro frutífero, Ao universo luciferou, Sua queda terá impacto, Evoluir de um macaco. Do cativeiro frutífero, Ao universo luciferou, Sua queda terá impacto, Evoluir de um macaco.